Alguma vez você já recebeu honorários inferiores ao valor original que foi depositado em juízo? Pois bem, isso às vezes acontece, tá? Já passei por diversas situações em que efetuaram saques em dinheiro da conta judicial em que estava depositado meus honorários, eu reclamei, daí depositaram novamente, já houve uma vez que o próprio Estado tinha utilizado os depósitos judiciais, ele pode legalmente fazer isso, mas depois ele devolveu corretamente. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui um caso recente que eu achei impressionante, gente. Mas impressionante o tipo de coisa que nós peritos estamos sujeitos. Então, me acompanhem aí. Este caso foi bastante interessante, tá? É um caso que eu fui nomeado em um processo em que uma entidade pública havia ajuizado uma ação contra um prestador de serviços e na outra ação o prestador de serviços tinha ajuizado a ação contra a prefeitura. Então, o que aconteceu? Eu fui nomeado em um processo para fazer a perícia que seria válida para os dois processos porque o objeto deles era basicamente o mesmo. Era um contrato firmado entre a prefeitura e esta empresa. Muito bem. Mas sem maiores detalhes. Vamos lá. O que aconteceu nesse caso, tá? Esse caso foi bastante complicado, tá? É uma nomeação que eu recebi, sei lá, oito anos atrás. Daí teve uma grande discussão de honorários. Daí em sete anos a minha proposta foi homologada, tá? E depois disso, quando eu iria iniciar o trabalho inicial, eu pedi adiantamento de 50% dos honorários. Mas como vocês verão aqui, não aconteceu a liberação correta dos 50%. Mas naquela ocasião eu nem reclamei que era um valor relevante, né? E continuei. Esse caso levou, sei lá, uns três, quatro anos para apresentarem todos os documentos. Depois que apresentaram os documentos, sei lá, mais quantos mil esclarecimentos. Até que o meu laudo foi finalmente homologado e na mesma ocasião a juíza determinou o alvará para levantamento dos honorários remanescentes, tá? E o que aconteceu? Vamos lá para a minha petição aqui, tá? Quando liberaram esses honorários, logicamente, quando veio, quando entrou na minha conta, eu falei, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Então o que aconteceu? Eu recebi esses honorários, eu recebi, eu tenho que, eu atuo como pessoa jurídica, eu tive que emitir nota fiscal e normalmente eu faço uma petição solicitando a juntada das notas fiscais nos autos. Tipo assim, para dar a quitação dos meus serviços, tá? Mas neste caso não foi isso que aconteceu. Então eu coloquei aqui na minha petição, me identifiquei, falei que eu sou perito, que foi habilitado de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Civil, que eu vinha respeitosamente à presença do magistrado para solicitar a juntada das notas fiscais de prestação de serviços eletrônicas referente ao levantamento parcial dos honorários remanescentes depositados em juízo. Eu coloquei isso porque, pô, se eu colocasse levantamento dos honorários remanescentes, eles iam buscar de alguma forma dizer, ah, mas você deu quitação lá. Não, negativo. Eu não dei quitação, tá? Daí, além disso de pedir a juntada das notas fiscais, eu coloquei, bem como requerer providências acerca do valor depositado a menor. Veja, sei lá, se tento enganar, se é falta de atenção. Não, eu acho que nesse caso foi falta de atenção justamente porque foram efetuados diversos depósitos judiciais. Quando levantaram, simplesmente, eu acho que esqueceram de me liberar algum desses depósitos, né? Daí, tudo isso, logicamente, o banco depositário deveria ter tomado cuidado. Deveria ter tomado cuidado. E daí, o que eu fiz? Antes, até eu detalhava mais, mas eu detalhei, mas coloquei um, digamos assim, um histórico mais curto para o juiz entender tudo, tá? Então, eu comecei aqui, ó. Ó, relembro que a proposta de honorários foi apresentada no Movimento 60.1 dos Altos, no montante de R$29.976,00, né? E, continuando, tá? Até nesse caso, demorou bastante tempo, tá? Mas a parte requerida nem... Tipo assim... Eu acho que, como até era interesse deles de, de repente, ter um laudo favorável a eles, né? Um laudo, talvez, por um perito que não estivesse tão habilitado. Eles depositaram, ó. Depositaram quase R$15.000,00, metade deles, né? E daí, ó, depositou R$14.000,00 em 1988. E eu fiz referência, me desculpe, a movimentação que está juntada à guia desse depósito. Eu mencionei que, todavia, o ente público, ele requeriu o parcelamento da sua cota de honorários, porque, tá, o ente público até dá para entender que ele tem um orçamento, ele tem que colocar todos esses pagamentos, enquadrar, digamos, no orçamento dele, né? Para depois as, as requisições de pagamento administrativo. Ou seja, eu, o que eu lembro, na matéria de contabilidade pública que eu fiz lá na década de 90, eu lembro que era bastante complicadinho e deve ser até hoje, tá? É aqui, ó. Todavia, o ente público requeriu o parcelamento de sua cota e seis parcelas de R$2.498,00. Totalizando-se o quinhão dos honorários. Teoricamente, seriam seis meses seguintes, né? Seis depósitos de R$2.498,00, que totalizariam o quinhão dos honorários dele. Só que, tais depósitos, ó, veja, começaram o depósito aqui no final de 2020, levou um ano para depositarem. Ó, de novembro de 2020, levaram o dobro do tempo. Eles deveriam levar seis meses, levaram 13 meses, né? Fizeram depósito da primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. E daí, como o negócio não estava andando, veja aqui, ó. Aqui teve uma diferença de cinco meses, daí levou mais aqui cinco meses. E daí eu reclamei para o juiz, eu disse, pô, né? Que a parte, que o ente público seja intimado para depositar os honorários de responsabilidade dele. Porque o que ficou determinado era depósito de parcelas mensais. Mas até mesmo, tá? Quando eles fizeram o depósito, tá? Eles fizeram depósitos em valores superiores, valores atualizados monetariamente. Aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Na verdade, até o segundo deveria ser um pouco superior, o terceiro deveria ser um pouco superior, e aqui o quarto seria um valor maior. Mas tudo bem, eles atualizaram alguma coisa, eu não quis entrar tanto nessa discussão. Já é difícil de receber. Então, às vezes, como é um valor relevante, eu nem enchei acerca disso, tá? Aí, ó, vejam. Daí, no total, total original. Lembre-se que quando é feito um depósito numa conta judicial de seus honorários, seus honorários irão render que nem uma caderneta de poupança. Correção monetária, mais justo, é basicamente uma caderneta de poupança, tá? Daí eu coloquei aqui, ó. Ou seja, no total foram depositados nos autos R$ 32.300,87. Valor um pouco maior do que a proposta original, tá? Daí, aqui, eu só fiz isso daqui pra não dizer, ah, não, depositou a maior, tem que devolver. Não. Coloquei aqui, ó. Tendo em visto o longo prazo do ente público pra realizar o pagamento dos honorários periciais que são de sua responsabilidade. É aqui, ó. Vejam, começou lá, começou lá em 2020, é quase no final de 2022, né? Eu agendei o início dos trabalhos, né? E solicitei a liberação de adiantamento de honorários. 50%, que na verdade seria 15 mil e poucos reais. Quanto que eles me liberaram? Me liberaram 11,791. Eu não sei qual foi o valor original desses depósitos, tá? Talvez eles tenham, sei lá, de repente eles pegaram aqui, ó. Sei lá, pegaram esse daqui, ó, de 2021 até 2022. Talvez eles tenham liberado só esse daqui pra mim. Só esse aqui pra mim. E não liberaram os 14 mil lá do... Que a empresa prestadora de serviços tinha depositado, né? Até coloquei aqui, valor este inferior aos 50% dos honorários depositados em juízo. Não reclamei disso porque o juiz, ele pode liberar até 50%. Se ele quiser. E se ele quiser não liberar nada, ele não libera nada. Eu já falei pra vocês diversas vezes que tinha uma juíza aqui no interior do Paraná que ela não liberava nada. Liberava só depois do trânsito em julgado. E às vezes teve uma das ações que levou sete anos pra eu receber os honorários, tá? Daí o que que eu falei? Eu frisei aqui, ó, que a nota fiscal de prestação emitida por esse perito naquela ocasião, né? Em 2022. Eu anexei a nota novamente ao processo, tá? Daí eu coloquei. Portanto, esse perito entende que restou pendente a liberação do montante aproximado. Aproximado de R$18.500,00, relativo à diferença entre o valor depositado, R$30.300,00, né? E o valor que foi concedido a título de adiantamento da verba pericial, de uns R$1.791,00 até que eu mandei um pouquinho menor aqui, tá? Daí coloquei. Destaco que o cálculo acima demonstrado é aproximado, porque esse perito não tem conhecimento do valor original do alvará de concessão no adiantamento de honorários. Ficaram confusos? Eu vou mostrar pra vocês a nota aqui, ó. Quando do levantamento de honorários é considerada metade do valor depositado originalmente e tal valor é liberado acrescido da correção monetária e dos juros creditados na conta judicial. Por exemplo, se tivesse liberado lá os R$14.900,00 que a parte depositou no início, tá? Seria depositado, eles iriam liberar aquele depósito de 50%, né? Dizendo, ó, o valor tal, e daí a caixa econômica me passaria o valor original acrescido dos respectivos juros e correção monetária, tá? Mas não foi isso que aconteceu, tá? Então, voltando aqui, ó. Todavia, qual foi a surpresa ao conciliar os honorários remanescentes depositados nessa data em virtude do alvará concedido por essa douta juíza em decisão tida ao movimento tal dos autos? Ó, o total depositado, né? Até ficou redundante aqui, o total depositado totalizou o valor de R$8.917,00 que eu cometi um equívoco na minha revisão. Às vezes acontece, né? Conforme abaixo demonstrado, ó. Por quê? Eles fizeram três depósitos na minha conta. Fizeram um depósito de R$1.625,00 que eu não conseguia atrelar com nenhum dos depósitos. Fizeram outro depósito de R$3.617,00 e outro de R$3.673,00. Eu também não conseguia atrelar nenhum dos depósitos. Não dá pra saber, tá? Daí, opa, daí aqui, ó, as notas fiscais de prestação de serviço relativa aos valores retros recebidos nesta data seguem anexas ao presente petitório. Por quê? Eu recebi, eu já emiti a nota fiscal. Pra que não venha, não, devolva, que daí a gente vê tudo e daí te paga tudo novamente. Não, eu prestei o serviço, eu recebi, já emiti nota, não vou devolver nada. O que já aconteceu comigo de pedirem pra eu depositar. Até mesmo essa juíza que não liberava nada, o cartório dela cometeu um equívoco e liberou, pra mim, adiantado, 100% os honorários. A juíza foi lá e disse, ó, devolva tudo. O que eu tive que fazer? Eu tive que cancelar a nota fiscal e devolver tudo, depositar tudo judicialmente, né? Daí, aqui, ó, o que mais? Deixa eu fechar isso daqui, que não precisamos disso daqui, ó. Ó, o valor total liberado por esse outro juízo, perfez a quantia, ou seja, entre o adiantamento e a segunda liberação, totalizou 20.741, portanto, bastante inferior ao valor total original depositado em juízo pelas partes litigantes, tá? E daí, o que tem que ser feito? Eu já demonstrei aqui, já mostrei, ó, os depósitos estão aqui, aqui, a colar, né? Daí, agora, o banco depositário vai ter que dar conta disso. O que que, normalmente, eles vão fazer? Eles vão emitir um extrato, Se eu conheço bem, a secretaria vai só juntar o extrato lá, que, de repente, efetuar algum saque que não sobrou saldo, já aconteceu isso comigo, pode ter acontecido novamente, ou, de repente, eles não identificaram todos os depósitos, daí eu vou ter que puxar a orelha deles e dizer, olha, vocês não estão considerando esse depósito aqui de, sei lá, oito mil e poucos reais. Acontece, tá? E nós discutimos isso daqui, né? Até o diretor da PEPAR, o diretor do CRE, que são, logicamente, são meus colegas, são meus amigos, eles falam, ah, o Pedro é encrenqueiro. Agora, toda semana ele reclama de alguma coisa que os juízes fizeram errado. E nós não podemos ter medo aqui. Veja, eu não tô levando isso daqui pra corrigidoria, até mesmo porque se eu levasse pra corrigidoria, esse juiz nunca mais ia me nomear. Eu tô pedindo gentilmente só que ele verifique que tem algo errado aqui. Não tô dizendo que alguém tomou o dinheiro errado, eu tô dizendo, ó, não faz sentido essa prestação de contas, né? Esse levantamento remanescente, tá? Daí aqui eu coloquei, após prestadas tais contas, com a identificação dos valores originais, liberados em cada um dos levantamentos concedidos, seja comparado com o valor originalmente antecipado pelas partes, e liberada a diferença, identificado em favor desse perito, na mesma conta corrente anteriormente depositada, tá? Ou seja, o valor original e, logicamente, mais juros e correção monetária. Eu podia até ter colocado mais esse detalhe aqui, mas eles já vão ficar loucos de ler essa petição. Fechei a petição aqui, sendo que cabe no momento, exceto do deferimento do presente pedido. Vamos anotar, eu vou anotar a minha agenda aqui, ó, 5 de novembro de 2024. Eu vou ver quanto tempo vai levar pra eles me darem o retorno disso e prestarem contas e eventualmente liberarem a diferença, tá? Porque se eles não liberarem, daí eu vou ter que comprar, vou ter que comprar briga, vou ter que ajuizar um, sei lá, um agravo de instrumento, um agravo de instrumento do alvará, não da decisão, sei lá o que eu vou ter que fazer, tenho que falar com o meu advogado. Mas é isso daí, gente, a gente enfrenta coisas terríveis. Mas não quero desanimá-los, atividade pericial eu gosto muito, certo? Hoje, depois de quase 12 anos, eu tô até selecionando os trabalhos que eu quero fazer, não faço mais trabalho a JG porque eu já dei a minha contribuição pro Estado, tem coisa que eu fiz 10 anos atrás e não recebi ainda, né? Então, eu já fiz a minha parte, né? Já fiz a minha parte, agora eu tenho que pagar os boletos, eu tenho que receber, tá? Então, é isso daí, gente. Eu vou só dar uma pausa aqui pra voltar pra tela principal pra gente se despedir. Espera um pouquinho aí. Então, é isso daí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você já é perito, você gosta de ver todos esses embrólios que nós temos que enfrentar, situações difíceis, esses meus vídeos são pra ajudá-los a enfrentar essas situações difíceis, tá? E não se esqueça, caso você tenha gostado desse vídeo, curta o vídeo aqui, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo com todo mundo que você conhece e que, de repente, pode se interessar por esse assunto. Dessa forma, irá me ajudar muito pra continuar produzindo um conteúdo relevante pra todos vocês. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.